Salve, salve você, concurseiro oculto de todo o Brasil, edital quentíssimo aí na praça, que é o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pro cargo de soldado. Você que vem estudando já pras carreiras militares, é uma ótima oportunidade pra você ingressar na carreira militar no cargo de soldado, beleza? Então antes de começar o edital verticalizado, eu quero dar algumas informações sobre esse concurso, ok? Então primeiramente o órgão é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, pro cargo de soldado. O edital já tá aberto e tá oferecendo 2.200 vagas, ou seja, vaga até umas horas aí, tá? Impressionante que você precisa somente de uma vaga pra mudar a sua vida, mas são bastantes vagas aí que esse edital vem proporcionar pra você. O nível de escolaridade é o nível médio e a remuneração 3.034 reais e 5 centavos, que é o que vai fazer toda a diferença. Mas aqui eu quero te dar uma dica muito importante, você que tá tentando ingressar na carreira militar, não vá pelo dinheiro, tá bom? Não vá pela remuneração, faça por amor a profissão, porque senão você vai acabar lá na frente se frustrando bastante, tá bom? Então, 3.000 reais, não sei se é muito ou se é pouco, se é um mediano pra você, mas independentemente, vá por amor à profissão, não vá pela remuneração, tranquilo? A banca organizadora vai ser a Banca Vunesp, que já tá organizando há algum tempo alguns concursos no Estado de São Paulo. E aqui, muito importante, a data da inscrição é do dia 4 do 10 de 2017 até o dia 6 do 11 de 2017, ou seja, não começou as inscrições ainda, vai começar nessa semana. Mas não perca tempo, no dia 4 já faça a sua inscrição pra você não perder, beleza? O valor da inscrição é 50 reais, até um valor acessível pra todo mundo, tranquilo? A data da prova será no dia 3 do 12 de 2017, no período da tarde, tranquilo? Número de questões, são 50 questões, tá? 50 questões que esse edital, que essa prova vem trazer pra gente, no formato múltipla escolha, ou seja, A, B, C, D ou E. Eduardo, vai ter redação? Vai ter sim, a prova dissertativa, você vai ter uma redação pra que você faça e passe nesse concurso, tá bom? Então, a sua redação só vai ser corrigida se você atingir a nota mínima, tá? De 25 pontos, ok? Vai ter um teste de aptidão física, que é comum pra toda carreira militar, pra você que quer ingressar na carreira militar. E eu te dou também uma dica aqui, vai estudando pra prova, mas também já fazendo exercícios físicos. Lê o edital, tudo bonitinho, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o edital pra você ler. E tem algumas coisas, alguns exercícios específicos que você vai ter que fazer. E já vai treinando agora, não deixa só pra depois que você passar na prova, ok? A validade do concurso é de 90 dias e pode ser prorrogada por igual período, tranquilo? Isso daqui só vem trazer um geralzão mesmo, um resumo desse edital. Mas é muito importante, importantíssimo mesmo, que você leia o edital, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tranquilo? O edital verticalizado, o que seria, pra você que não conhece ainda, o edital verticalizado? Eduardo, eu não conheço esse edital, queria conhecer, tranquilo. Então, aqui seria o edital que vem na sua prova, só que eu fiz o seguinte, eu verticalizei os tópicos de cada matéria. Ou seja, exemplo, vai ter português, vai ter matemática, inclusive eu quero ressaltar que raciocínio lógico veio dentro de matemática, ok? História geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, constituição federal, constituição do estado de São Paulo, que é muito importante você se atentar a isso, e algumas leis especiais também. E informática, ok? E atualidades, que é a partir de 1º de março de 2017, tranquilo? Então, como que funciona? Só pra você ter uma ideia. Por exemplo, aqui dentro de português, você vai ter leitura e interpretação de texto. Então, se eu estudei isso, eu marco um X. Aí depois eu estudei sinônimo e antônimo, marco um X. Sentido próprio e figurado, marco um X. E assim vai, toda matéria que você estudar, todo tópico que você estudar, você vai marcando um X. Eduardo, fiz resumo? Fiz também. Então, vou marcar o Xzinho dos tópicos que eu já fiz resumo. Já fiz questões sobre esse tópico? Já fiz também. Então, vou marcando com o X. Eduardo, eu zerei todos os tópicos do meu edital. O que eu faço? Tenho que voltar de novo. Vê teoria. Só que aí você marca 2, que quer dizer que você está passando a segunda vez por esse tópico. Você fez duas vezes o resumo? Coloca 2 lá também. Ah, Eduardo, já fiz duas vezes as questões? Coloca 2 também. E assim você vai fazer com todas as matérias, tá bom? Todas as matérias. Eu estrinchei, eu, sabe, dividi tudo bonitinho para que você tenha a maior facilidade possível para você passar nesse concurso. Então, todas as matérias, todos os tópicos que vão cair no seu edital estão aqui, totalmente divididos. E olha que bacana, também as leis especiais eu dividi certinho cada lei, em cada linha, para que você não possa se perder. Ok? Então, esse é o edital verticalizado que eu queria passar para vocês. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo que está querendo ingressar na carreira militar, que esse concurso de São Paulo, tenho certeza que vai editar aí a galera que quer realmente ser policial. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E lembrando que o download dessa planilha vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Galera, um beijão para vocês e bons estudos. Valeu! E aí